Olá, você que nos acompanha pela EBC, empresa Brasil de Comunicação, hoje 5 de agosto de 2019. E o presidente Jair Bolsonaro viaja à Bahia, para o município de Sobradinho, no Sertão, onde vai inaugurar a primeira etapa de uma usina fotovoltaica flutuante de energia solar. Aqui em Brasília, a Caixa Econômica Federal vai divulgar o calendário para os saques do FGTS e de parte da cota do PIS. E também Brasília recebe durante essa semana a 16ª Conferência Nacional de Saúde, que vai definir as propostas para o setor na plenária final de quarta-feira. E após o recesso, os parlamentares retomam as atividades no Congresso Nacional nesta semana, com a reforma da Previdência em segundo turno na Câmara e também a reforma tributária pautada nas duas casas. Isso e muito mais você acompanha aqui na Rádio Nacional e também pela TV Brasil e pela Agência Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.